O príncipe Siddhartha tinha tudo, alimento, prazeres do mundo O príncipe Siddhartha com prazeres, seu pai supria seus quereres Seu pai supria seus quereres, proteção, luxúria, mulheres Siddhartha nunca foi pra luta, mesmo assim, sem te aduca Siddhartha sem te duca, a duca lhe cutuca Insatisfação aguda, ele goza e nada muda Siddhartha sem te duca, a duca lhe cutuca Insatisfação aguda, ele goza e nada muda Siddhartha foge do castelo, lá fora avista um velho Primeira vez na sua frente, também uma pessoa doente Siddhartha vê um corpo morto, com mau cheiro, decomposto Tudo isso lhe assusta, e aumenta a sua duca Siddhartha sem te duca, a duca lhe cutuca Insatisfação aguda, ele goza e nada muda Siddhartha sem te duca, a duca lhe cutuca Insatisfação aguda, ele goza e nada muda Siddhartha decidiu, encontrar a solução Para a insatisfação, neste mundo poeril Siddhartha quis evitar, o prazer o desejar Apedida Siddhartha, mas a duca não para vó Siddhartha sem te duca, a duca lhe cutuca Insatisfação aguda, ele goza e nada muda Siddhartha sem te duca, a duca lhe cutuca Insatisfação aguda, ele goza e nada muda A duca continua, insatisfação Mortificação do corpo não é solução A duca continua, insatisfação Mortificação do corpo não é solução E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti